Salve família, aqui é o membro DJ David SP Inscreva-se no canal, ative a notificação para receber todos os lançamentos do seu aparelho móvel Tamo junto, escuta essa daí, que essa daí é pesada Tá com teu capacete aí? Ah, não tá não? Então pode colocar Esse é o DJ David de São Paulo Ele vai tacar uma pedrada Oi, ela passa mexendo com o bom Jack da Ceilândia Se assanha, se assanha E ela passa mexendo com o bonde da samambaia Que novinha danada, que novinha danada Vai, vai, vai jogando a xereca Vai, vai, vai jogando a xereca Vai, vai, vai jogando a xereca Joga ela, vai, joga ela, vai Vai, desce, vai, sobe, vai jogando ela 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 Ela é minha amiga, ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho, faz o quadradinho Ela me excita e o nandinho pede mais Toda vez que eu durmo com ela Ela vem na minha casa ou eu vou pra casa dela Não rola ciúmes porque aí já é demais A vida é um livre arbita Ela toma na frente, ela toma atrás Ela toma na frente, ela toma atrás Ela toma na frente, ela toma atrás Vai que cai em mim Vai que cai em mim Vai que cai em mim Tá pro teu capacete aí? Ah, não tá não? Então pode colocar Esse é o DJ David de São Paulo Ele vai tacar a minha pedrada Oi, ela passa mexendo com o bonde aqui da Ceilândia Se assanha, se assanha Oi, ela passa mexendo com o bonde da Samambaia Que novinha danada, que novinha danada Vai, vai, vai jogando a xereca Vai, vai, vai jogando a xereca Vai, vai, vai jogando a xereca Joga ela, vai, joga ela, vai Vai, desce, vai, sobe, vai jogando ela 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 Ela é minha amiga Ela é minha colega Ela faz coisa que nenhuma outra faz Quebra de ladinho Faz o quadradinho Ela me excita e o nandinho pede mais Toda vez que eu durmo com ela Ela vem na minha casa ou eu vou pra casa dela Não rolar ciúmes porque aí já é demais A vida é um livro, é a vida Ela toma na frente, ela toma atrás Ela toma na frente, ela toma atrás Ela toma na frente, ela toma atrás Pai que cai em mim Pai que cai em mim Pai que cai em mim Xereca